Salve, salve seus loucos da caba, e aí seus loucos, como é que vocês estão hein? Mano, o povo tá louco atrás de advogada penitenciária rapaziada, eu tava preso lá agora lá E tá lotado mesmo, aí o que você viu, mas só que os caras tá colocando o contrato dos advogados, tá ligado? E não tem como... não tem como nem trabalhar, pô Aí que acontece mano, já estava esperando esse momento, já tô três dias esperando, entendeu? Para fazer essa linda compra aqui rapaziada, é isso mesmo, ó Cartes 3, fio, esqueça tudo, é minha fio Agora quero ver eles me matar agora Esqueça tudo, fio Pô, já era, agora nós vai trabalhar de advogado hein rapaziada, naquele naipão hein Vixe mano Vixe, 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 tchau, obrigado E aí Vamos lá.